E aí galera, aqui quem fala, Levinho, tô aqui pra vocês, Marvel de Kaiju Universo E finalmente, chegou a tão aguardar a hora de gravar com o meu Zuno aqui, que tá level máximo E hoje vocês vão entender porque esse Kaiju aqui é um verdadeiro canhão de vidro O que é canhão de vidro, galera? É uma expressão aí de jogos de tiro, de FPS em geral Pra personagens que geralmente são muito fortes, dão muito dano, mas tem pouca vida Ou seja, morrem fácil, ok? Muito rápido E é o caso do Zuno, vocês vão entender porquê Então, antes de tudo, inscrevam aí no canal, caso não forem inscritos Dê se eu gostei pra apoiar o vídeo e bora lá Bom, o Zuno aqui, ele tem três habilidades pra viver Tem esse aqui, que é meio que barra Zuno, tá falando Que é meio que ele usa das mãos aqui, ó Que é ele usando as mãos, essas mãozinhas aqui, ó, de dinossauro pra dar o dano Olha lá, ele dá umas patadas, digamos assim Tem esse aqui, que é a mordida, que é o que dá mais dano, se não me engano Deixa eu ver É, 500 de dano, né? Isso aqui dá mais dano E o Face Zuno, que é o famoso bafo atômico dele, né? Vocês podem ver, dá um dano bom E pelo que eu testei, ele vai tirar uns 1.300 de dano, acho que é isso Só que isso tudo, galera, porque eu tô level 100, só tô com dano no máximo, galera Mas se eu tiver esse aqui sem o dano, galera Aí é ridículo Eu vou vir depois, vou aqui pra tela inicial, até, ó Pra mostrar pra vocês as estatísticas dele Pra vocês entenderem porque esse aqui é um bicho bem complicado de se crescer, viu? O Zuno aqui, galera, essas são as estatísticas dele por enquanto O primeiro ataque dá dano 430 O segundo, 500 E o terceiro tá 450 Mas isso aí é de longe De perto, o Zuno aqui dá uns 1.300, como eu falei Mas se eu tirar aqui os pontos, galera Vou descer dando aqui os pontos Aí o dano baixo dele é 200 256 200 aí, em geral, por aí Então é bem difícil aí, crescer com ele no início Porque ele é um zinus que a gente precisa pra desbloquear Aqui o destroy, ó Que eu já desbloqueei até Precisa ter ele E o, como é que fala? O Rage level 100 Com o Zucó, depois vai sair aqui Vídeo com o Rage Com o papai dele, tá? Mas o Rage até que é fácil Porque ele é forte Tem bastante vida E é rápido, galera Porque o Zuno, galera Que bichinho lento, ó Ele correndo Aqui 22 máximos de velocidade dele Isso porque eu pei Eu tive que upar 4 pontos aqui, galera Porque ele, no máximo É 21 E é muito lento, galera Qualquer bichinho é mais rápido que ele Sério, é ridículo Esse é o maior ponto fraco dele Porque ele é lento Ele não consegue chegar até os zinus Até os caixos, digo, pra dar dano E pra fuzir também Não tem como fuzir com ele, galera É lutar até a amostra, literalmente Então, galera Quem usa O pouso não sabe Como é complicado no começo Mas assim, galera Que tiver com dano no máximo Que chega a dar 470 aqui, ó Aí a história muda E eu só vou falar porquê Antes de desmostrar aqui Meu resenho tem 3 Minha vida tem 3 Sega uns 2.900 Não dá pra upar muita vida com ele, né Até que dá Só que aí Eu ia ter que tirar da velocidade Aí eu ia sofrer bastante Então, deixa aqui a velocidade Em uns 4 Que eu acho que tá bom Eita, da lagoa aqui Peraí Pronto, agora sim Dá um ataque Olha, passou um tempinho Já posso usar ele de novo Enquanto esse ataque Tá carregando Eu posso dar uma mordida Dei a mordida Dá uma usada Dei a mão usada Dá uma mordida E nesse último, galera A gente vai sugando a vida dos bichos Infelizmente, não vou conseguir Demonstrar aqui direito Nos prévios Mas deixa eu ver Se eu encontro algum bicho aqui Tô vendo aqui Destróia Se ele destróia Ficar na terra Aí seria um bom exemplo Eu nunca ia conseguir Matar ele, tá, galera Mas, pra ver Quanto de vida Eu ia deixar ele Ó, se os bichos Revidarem, galera Então, pelo que eu calculei A gente chega a tirar No máximo Uns 3 mil de vida deles Eu tava testando aqui Atacando um burning Ele tinha uns 6 mil de vida Eu desci ele com uns 3 mil Ou seja, eu ia tirar uns 2 mil 3 mil por aí De vida dele Porque essa é outra coisa, né, galera A vida do Junior É muito pequena Então, ele não Então, até ele dar o dano, galera É muito provável Que os outros bichos Matem ele Ó, lá Vou testar nesse 2014, ó Deixa ele Vim aqui Ó, lá Vou dar o dano nele Ó, lá Ele já fugiu, galera Tá indo daqui pra água Deixa eu matar esse cara Porque ele vai se intrometer Deixa eu fugir aqui E também o T E vocês podem ver, galera Que a animação dele Meu Deus E olha aqui O modelo A cabeça dele se movendo Bem estranho, galera Esse é um dos bichos Que precisa Utentemente de um remodel, viu Vamos lá Eu tenho certeza Que algum dia Vai sair um remodel Pro Junior, né Porque ele merece Mas, por favor Que quando vier o remodel Que eles aumentam A velocidade dele Porque, pelo amor de Deus, galera É ridículo É sofrência, galera Eu tô tentando Demonstrar aqui, galera Mas eu sou tão lento, galera Que eu não consigo Segar perto dos bichos Vamos ver Bichos feitos Do Mercos Gila 2021, galera Isso aí que são rápidos São um pesadelo Pro Junior Porque ele não consegue Alcançar eles Eles fogem E dão um raio É muito complicado Nossa, tem dois destroyers aqui Deixa eu ver O pessoal aqui parece que tá em grupo Não, acho que não Deve eu tacar esse cara aqui Vai Será que ele fica no chão? Não É dash e tinso mesmo, galera É isso que eu tô vendo aqui Bora ver se ele vem pra treta É, tá aqui Tentando usar o ataque dele Ih, ele tá recuando, galera Quem diria, mano Os caras tão aqui fazendo Grupo de dest, parece Então, bora ver Porque eles se me atacarem Aí eu posso denunciar eles Olá só Grupo de dest, ó Então tá, galera Depois eu vou aqui denunciar esses caras Mas por enquanto Bora voltar aqui pro vídeo Eita, olha aqui esse carinha Bora tentar com ele Ah, pior que agora tá aquela coisa Se mete não, desgraça Ah, nem dá graça Deixa eu até ver se destrói Se ele me matar, vai Boa Pra eu gravar aqui o nome dos caras Ali, ó Já tô vendo um titão dos Kong Vou atacar ele Ah, pior que ele também tá com pouca vida Mas bora lá, né Porque já faz um tempão aqui Ó lá, agora sim Vou matar aqui esse cara Nossa, agora eu resenho, galera Quase que o resenho embaixo Me matou, viu Falou tudo, Lucas Quem fica de time é noob Agora vou atacar aqui aquele Mega Godzilla Vai dar meta, provavelmente Porque ele só vai ficar de longe Porque ele só vai ficar de longe Tacando É, exatamente Pronto Agora vem cá Eita, Lucas Eita, agora eu não tenho vindo pra tankar aquele Rage Deixa eu recuperar aqui minha vida E depois eu ataco ele Ah é, bora lá atacar Mano, não tá dando dano Que história é essa É, sério que por um pontinho de velocidade Eu não ataquei aquele Rage Olha, é complicado, viu, galera Jogar com o Zune é sofrência Sofrência Resolvi, vou deixar como tava É assim que tava Antes de eu gravar o vídeo Então vou deixar assim, tá Olha, boa vez que eu consegui demonstrar a guerra Porque o dano do bicho é forte Ele consegue soldar a vida com facilidade O problema, né Que os bichos revidam E ele não tanca a vida Nossa, tô ferrado Ah, nem deu tanto dano E ele me matou Enferimento tem que fazer, né Pior que é o Mega Godzilla, mano Cadê os bichinhos, mano Até agora eu não vi nenhum bicho pequeno Ali, ó Tem esse do Cozila aqui, ó Vou atacar ele Deixa eu ver, acho que já deu tempo Nossa, ele vai me matar Nossa, ele vai me matar Aí, finalmente 2014 Ah, mas já tá sendo atacado Então desce pra lá Pera, eu vi outro bicho ali 2019, parece Aí, vou testar nesse aqui, vai Dá o tempinho aí dele Aí, pronto, vem cá Eita, mano, travei 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 Aqui, esse aqui tá a vida máxima Vou tacar ele Aê, mano, quando os caras tomam essa decisão Melhor coisa pra mim, mano Aí, ó Consegui chugar a vida dele, não é boa Nossa, eu matei aqui o carinha sem querer Ó, vou fazer o teste aqui pra vocês verem Desse bichinho aqui mesmo Olha lá Tira a vida bem rápida Suga a vida bem rápido, digo O problema é que, como é que fala Os bichos tem muito mais vida, são muito mais rápidos E esse realmente tem um dano maior também Aqui, ó, tem o 2014 vindo pra cá Vou atacar ele também Só agora que ele me notou Se ele usasse os ataques corpo a corpo, galera Ele conseguia me matar com facilidade Mesmo com, como é que fala Porque os ataques do 2014 tem uma recarga bem considerável Mas, em geral, ele conseguiu me matar por causa da minha pouca vida, né Esse é o problema do Junior Se ele tivesse um pouquinho mais de vida Lá, uns 3 mil Aí ficaria muito melhor Olha lá, bora ver Se eu consigo atacar esse bicho Olha lá, tem outro Junior ali, ó E ele bugou Foi lá pro centro da terra o bichinho Aqui, ó, outro Junior Aí, ele voltou Pior que eu tô bugado aí, não dá Olha só, galera Tanto que eu só atirei dele E isso tudo foi só eu, tá Esse carinha ali só ajudou a finalizar Bora tentar, contra o destranho de novo Será que ele vem? Ai, se eu... Ele me mata, mas bora ver quanto de vida eu vou tirar dele Nossa, me matou, mano É, como eu falei, né, galera O problema único para o Junior é a velocidade e a vida Se resolvessem isso aí Se bufassem isso aí Aí sim Ele ia ser perfeito Até por isso que vocês não veem Praticamente ninguém jogando o Dijon, galera Se você vê ninguém jogando o Dijon Ele não tá jogando porque gosta do Kaiju Mas sempre que ele tem que pegar a T-Troia Eu mesmo Eu peguei o Jono pro level máximo e nunca mais peguei ele Em geral, eu nunca mais pego, né, quando eu upo os bichos Aí, eu vou atacar esse cara aqui Temos assuntos inacabáveis Eita, então, o meu 2014 Vem cá, carinha Isso Ó, agora vai ser com o Parkour Bora ver quanto de vida ele vai me deixar Aí, agora eu vou treinar contra esse cara Ó, ele é esperto Ele sabe usar esse quarto ataque Ah, mas todo dia que tu vê Um sonho aqui sabe Agora ele vai se afastar Pra usar o raio Aí, é, matei Ó lá, bora atacar ele Ah, pior que nada, eu bugo Ó lá, já estamos indo pra terra Pronto Nossa, eu não posso errar Os carinhão lagou E eu falei que Não ia usar o raio, né Mas a coisa, a situação saiu do controle Então, eu tive que apelar Vamos ver Tô ouvindo um Parece que é um Meca-Gurzilla Soia Dove-21 Não tenho menos chance, galera Porque o cara tem muita vida Então, ele tanca Cadê esse Meca-Gurzilla? Ah, ele tá ali no ar Tava a ver que Tava afim de uma batalha Mas não vai dar Porque ele vai ficar voando Deixa ele matar ali O cara e depois Eu te chamo ele pra treta Bora ver se ele vem Eita, 2021 Tá aqui Boa, ele já gastou o raio Então, por enquanto Ah, mas ele ainda me mata Vamos ver Isso aí não é levo maço Boa Porque quando tá levo maço, galera Essa coisa aqui dá 600 de dano Em todos os ataques Então, não tem muito o que fazer Mas eu peguei esse aqui Que não tava Tava lá uns 12 Então, gente, até aqui Então, o problema é o dano, tá, galera Contra-bis aí Level alto Juro, não é muito bom Mas pega eles lá Level 20 Por aí Desde que eles não estão Escondendo no máximo Aí até que dá pra enfrentar Aqui, ó Esse é assim Vou usar Não vou usar o raio 4 mil e 10 horas de vida Ele tem Aí, pronto Consegui matar ele aqui Mas ele me deixou Com muita pouca vida Porque eu recuperei Recuperei aqui, né, galera Então, não pareceu Que ficou tão pouco Mas acho que Eu tava com uns 900 Ao 2021 Ele tá atrás de mim É, tá atrás de mim Ah, nossa Esse aqui tinha levado dano Por causa da cauda Ainda bem que não levei Agora eu levei Só mais um Aí ele me mata Consegui matar ainda Por sorte Outro problema do Zeno É porque a gente é pequeno Então a gente entra Dentro dos bis Vocês já devem ter visto Isso que eu tava tentando Tocar os caras Eu entrei dentro Da skin deles Aí isso buga A gente não sabe direito Como é que tá o bis Se ele vai fugir Qual que vai ser A aproximação dele Então isso também Dificulta pra jogar Com o bichinho Aqui o Mecha Godzilla Quero tentar Tretar com ele Olha eu aqui carinha Cadê ele? Ah, ele é level 11 Então ele não Consegue atacar pelo céu Usar a raio no céu Eu digo Aí Ele é o seu lado Aquele ataque Olha ele aqui Olha lá Essa habilidade dele É complicada Pro Junior Mas ele não conseguiu escapar Então eu ainda mato Ele me mata Mas bora lá Se eu acertar Uma arrasada nele Aí eu mato Se ele ativar ali O raio Eu vou pra cima dele Só tenho que esperar Um pouquinho Nossa, ele é mais rápido Que eu Aí pronto Olá, meu raio ali Galera Desceu ele lá Com uns 2 mil de vida Então foi mais de mil Boa, matei ele Cadê o Mecha Godzilla Nossa, ali o cara ali Vai usar Hulu Wolf Vamos lá Vamos lá Tretar Boa Ah, mano Eu buguei Eu buguei Desde o da terra Olá Estão ouvindo isso, galera O cara me empurra Pra dentro da terra Por causa do peso dele Acertei ele Sei lá Acho que não Tchau E aí Tchau 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 Olha lá, o cara está fugindo de mim. Vai lá, só tenho que dar uma arrasada. Boa! Agora é a vez do R.A.G.E. Já está vindo para mim, facilitando o meu trabalho. Olha lá, vocês vindo, galera, o que eu falei. Contra isso aqui, que não é level tão alto, já me saí bem melhor, que contra aquele que estava lá, sei lá, uns 80, 70, não lembro direito agora. Olha lá, ele também não é level tão alto. Espera aí que ele está cruzindo, deixa ele acabar aqui a animação, porque eu quero uma luta azul, dá para ver quantos de dano ele vai me dar. Ah, mas agora eu lembrei, mano. Essa skin aqui é a mesma lá do 2019. Então, ele não dá dano em bicho pequeno no segundo ataque. E lá vem o Intrometido, parece. Oh-oh! Estou ferrado! Boa! Pelo menos peguei minha kill. Isso aí, galera, contra a zona, porque eu sou lento, não consigo escapar. É mortal. Agora, peraí, tenho que me cuidar. Boa! Fica longe da cauda. Vai lá, eu mato ainda, eu mato ainda. Eu matei ainda, galera, eu matei ainda, vocês não devem estar ouvindo aqui, porque eu habilitei aqui, eu peguei o funcionamento de som, mas eu estava, como é que fala, esmurrando aqui meu teclado 1 e 2 para dar os ataques. Ainda bem que eu consegui matar o cara. Olha lá, estou vindo de outro Júnior, mas vamos gravar o vídeo por aqui, já deu tempo para demonstrar porque o Júnior é bem forte e bem fraco também. Então, uma dica aí que eu dou aí para vocês, galera, que estão com o Júnior, vai para cima dos bichos mesmo, vocês vão sofrer, mas como eu falei, tenta atacar esses caras que estão level baixo, porque contra esses bichos, level alto, senão vão ter muita chance. Se for, é claro, bichos como 2021, o McGodzilla, o Magico Angus, o Gojira, aí vocês aguentam. Se tiverem rodando no máximo, é claro, porque no começo vocês vão sofrer, galera. Os primeiros níveis vão ser um pesadelo, isso eu afirmo, mas quando eu estiver lá dando no máximo, aí é que a diversão vai começar, ok? Mas é isso, o próximo vídeo aqui vai sair com o Reis e o Gojira, ok? E bora lá, tamo junto, valeu, fui, bye! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL